A CIDADE NO BRASIL Não pode ser reação A CIDADE NO BRASIL � Por quê? Você sabe que você não esquece. Aqui não tem um concurso pra você. Temos que não nos lembra e o que ela atuja. Não lembro de Deus que seja o poder DEI. Mas o homem não fala assim. Usa as pessoas que têm novos de imposto de vida. Temos iscara que não conhecemos. Em psicologia não conhecemos. Mesmo, em Templar, em São Paulo já não conhecemos. Mas não conhecemos. Ele não pagou muito. Cua de dizer que usem-se à suas mãos válidas, todos que eu não apostava já estava. Por isso, Senhor, eu não estava com uma luta para que o Senhor 마ca o Senhor, mas o Senhor estava com a palavra. E o Senhor do Senhor está. Ele é um mundo capaz de começar. E assim ficou pronto, ele disse que ele estava no meu pai e não estava no meu pai. E ele disse que ele estava no meu pai. Ele estava no meu pai. Ele disse que ele estava no meu pai. Quando o sombra o sombra o que tinha? Não era só hora de ver... Mas eu acho que a palavra... Gostaria de ser um sombra maluco, Ou é a palavra de ser assim... Ou é a palavra de ser... Ou é a palavra de ser... Ou eu me deixe uma palavra... Não é que sua palavra, Quer sim falar assim, Nós temos o sombra da morte, Ou é que euachei... Para menos que seu sombra. Ou então vamos nos reunir ao coração... O que é isso? E agora čo se você falar, muito fácil! Essa é muito fácil, Sr. Isto é ATM ou Lul Ivan, ele estava lendo. Ele aceita o Senhor Padre, agora ela deixou no Khadr, que fizemos muito Kako ou kimse em cima. Dista Hesse fuel é o Senhorarms? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? Seus ministrasis, que eram Adoradas. O que? Ou seja, o que era um homem que... O que era um homem que era um homem que era o seguinte... Adorado a dizer religioso. Adorado a dizer que ele considerava esse homem... Que era mãe do que a uma pessoa que era um homem, Que era o homem de uma pessoa que era uma pessoa que era um homem. O Senhor em Amei, a estrutura grossa que era realmente o homem do que era uma pessoa que era do mundo. . . . Mas o Senhor Jesus quer dizer que é a mulher, mas o Senhor Jesus quer dizer que é o Senhor Jesus quer dizer a mulher. Isso dizem-se. Tem uma cantidade, mas tem que educar, tem que fazer? Eu não fiz isso. Mas dizia que eu vou ver aqui. Não, não. Não vem aqui, não vem aqui. Não vem aqui. Não vem aqui. Não vem aqui. Eu não sei. Eu não sei falar, mas não sei se eu não me sou. Eu sei que ele não está cuidando. Eu sei que ele está tudo bem. Ah, tem um dono da a torre. Certo. A corna da coro. Ah, tenho... Ah, tenho... Quanti-se, quanti-se. Quanti-se, quanti-se. Quanti-se. Makan... Ah, calma. Saça nem tandatacなら. Saça de gorca, não tem que se apacar. Nade, senha, ele é que mostrando cor aí, gente. Amém. 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 A Senhor é a senhora e a senhora de Deus. O Senhor, quando eu quero queirar o Senhor, me diz que eu quero que eu não tirei. Ele era o plantar. Ele era o que era todo o povo, que era uma senhora de você, que era um dia para fazer o sete, Ele era um dia para queiras nossas quatro limas, mas também até para a sua mulher. Mas não vai falar bem, não vai falar mas. Mas não vai falar a gente, gente. Mas quando eu não falo, você não vai falar, você é? Existema. As pessoas não falam, que são pessoas? Não vai falar que é que é o que é um homem do mundo. não se esqueça de ir no caso de uma pessoa, de um de espiritual de Deus, porque o pessoal que é que é um país de Jesus, não tem um John de Deus, mas eu tenho uma reunião de Deus... Uma das vezes a vocês chegaram, ela me enviar as mulheres e ir embora, a receber a publicidade e ir embora. Olha! E quer saber. Uma das mesmo das, erklären, não morir mesmo o que vai verdade. Para os cantar, não morrer nem Okay Álvaro, sem parar para o destino. Fecheum abu, mas derrotas. Tem, mas derrotas? Mas derrotas, partly Bradley Gabriel uh ların poder Islames was Weder Então E E ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL Das é oi que nós vivemos com o mundo. Vim a palavra que eu falo nisso, que eu gostaria de ser o Sr. Ishaq e o Sr. Ismael. Eu mesmo falo por cima. O Sr. Ismael, eu já disse, eu não contei os meus bairros, eu falei o que se estou fazendo. Eu vou ficar com ele. Ouçan o senhor de Rio Grande do mundo, Os gar서도, os gar서도, os gar未 sabés foram expressosos do Estado do Estado de Sena do Estado do Estado Mãe de Mãe de Mãe de Mãe de Mãe de Mãe. Mãe de Mãe de Mãe de Mãe de Mãe. Mãe de 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 Mãe Olá, é um minuto. Ação, ação, ação Ação, ação, ação 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 Ação Ação, ação 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL